O mercado digital está saturado? Vou mandar um outro clichê aqui. Não. Saturado está a pessoa com a configuração mental, com o mindset para fazer o que todo mundo faz. Como uma pessoa que estuda muito desses conteúdos que eu e o Marcos fazemos, inclusive lá fora e etc., eu tenho praticamente um poder, um superpoder nas mãos. Eu tenho uma bola de cristal. Eu consigo ver o que já aconteceu lá fora e ainda não aconteceu aqui. Mais do que o dobro das pessoas passarão a usar a internet daqui a pouco. Lá fora, o mercado já está até saturado em alguns outros aspectos. Aqui nós nem começamos. Essa é a minha opinião. Eu não estou te passando uma coisa simplesmente bonita, floreada, para você se animar. Vou fazer marketing digital. Não, cara. O caminho é aquele negócio. É simples. Ele não é fácil. Ele só vai estar saturado para você se você procurar fazer o que todo mundo faz. Em alguns momentos você tem que combinar uma coisa com a outra. Tem alguns métodos, alguns passo a passo que sim funcionam, mas você tem que saber algumas minúcias para fazer a coisa um pouquinho diferente às vezes. E o que é diferente, Tiago? É reinventar a roda? Cara, não. Não é reinventar a roda. Eu não inventei nada nesse mercado. PLR, por exemplo, já existia. Esse conceito existia em outros mercados. Eu só trouxe para cá. Aqui foi novo. Mas lá não. Eu não invento nada. Ideias, elas são praticamente combinações de outras coisas que formam algo novo. Eu não tive que inventar nada do zero. Então, assim, quando você começar a entrar e colocar a sua cabeça no mercado, você vai ver a quantidade de coisas que você pode fazer. De novo, não é inventar nicho novo, não é inventar produto novo, não. Eu, inclusive, se eu estivesse começando o marketing digital do zero, eu já ia nos nichos mais competidos. Eu sei que é ali que vende. É fácil eu chegar e falar, ei, isso aqui é um pouquinho diferente, olha só.